E aí, Adolfo, você está tão tenso. Eu não entendo o que você tem. Se vai ficar sério, então por que você insistiu pra gente sair pra jantar? Era melhor você ter ficado na sua casa e eu na minha. Eu precisava esparecer um pouco. E a verdade é que só quando eu tô ao seu lado, eu descanso e sinto paz. Acho que eu sei o que deixou você assim. Me diz uma coisa. Já encontraram o corpo do Pedro? Parece que não. E você acha que ele está morto, Adolfo? Eu não quero continuar falando sobre isso. Eu quero que, quando estivermos juntos, não exista nada. Nem ninguém. Somente você e eu. Vem cá. Quando? Quando o quê? Quando vai me dar uma noite? Ai, Adolfinho. Eu tô louco pra sentir a sua pele. Tique cheio de beijos. Eu quero muito fazer você sentir o que eu sinto por você. Me dá um tempo, Adolfinho, por favor. Eu ainda não estou pronta pra dar esse passo com você. E por quanto tempo vai me fazer esperar? Olha, eu vou ser sincera. Até fiquei nervosa. Eu vou ser bem sincera. Eu sei que eu sou um desafio pra você. E o que eu não quero é me tornar o seu troféu de uma noite. Não é possível que você ainda não acredite em mim. Eu tô falando sério. Eu quero que você seja a minha esposa. Você sabia que a cada dia me deixa mais fascinada? É? Eu estou descobrindo coisas sobre você que eu adoro. Você me transmite muita ternura, Adolfinho. E eu sinto que finalmente estou começando a conhecer o verdadeiro Adolfo. Eu? Mas eu não quero me confundir. Então eu preciso de tempo. Mas você está no caminho certo. Porque se antes eu duvidava, agora sei que posso me apaixonar por você. Não, não vámos presumindo.